Amor 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 Amar Voldemort Amor Vem brincar de bode azul ser livre pra sonhar sorrir todas as formas de amor são bem vindas aqui Vem brincar de bode azul ser livre pra sonhar sorrir Sonhar, sorrir, todas as formas de amor, são bem-vindas aqui. É o canto da diversidade, que rasga o pacto de silêncio, opressão, dor e repressão, para desatar em arte e poesia, o brabo de libertação, emancipação, luta e revolução. Viva a diversidade dos povos da floresta! Amor é amor, de todas as formas, de todos os jeitos, o afeto transforma, cura preconceitos, motiva a harmonia em tons de azul. É a luta que conduz transformação, esperança emancipar, liberdade e igualdade a disseminar. Amar sem precisar se esconder, amar do jeito que quiser ser, amar, só o que basta é amar. Amor é amor, de todas as formas, de amor, são bem-vindas aqui. Vem brincar de cor de azul, ser livre pra sonhar, sorrir, todas as formas de amor, são bem-vindas aqui. Vem brincar de cor de azul, ser livre pra sonhar, sorrir, todas as formas de amor, são bem-vindas aqui. Amor é amor, de todas as formas, de amor, são bem-vindas aqui.